Nesse vídeo irei te mostrar como consultar se você tem pendências no SPC Serasa de forma bem simples, fácil e rápida, tá bom galera? Lembrando que para fazer a consulta desse serviço você não vai pagar nenhum centavo. Então se o assunto te interessou, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, antes de começarmos aqui, já quero deixar abaixo na descrição do vídeo, alguns convites de indicação para abertura de conta, mais cartão de crédito, questão com alta taxa de aprovação, tá bom? Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta, já corre aí no final do vídeo e veja algumas indicações aqui do canal. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você tirar algumas dúvidas aí com os nossos demais inscritos. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom pessoal, e para você estar sabendo aí quais foram as últimas empresas que consultaram o seu nome e também se você tem alguma restrição, você vai ter que estar utilizando o aplicativo do PicPay, tá bom? Lá você pode conferir todos esses serviços de forma gratuita, sem pagar nenhum centavo galera. E até melhor do que o próprio Serasa, né? Porque para você ver aí as últimas consultas que você teve no Serasa, se você não pagar nenhum pacote de serviço, dificilmente você vai conseguir ver o nome das empresas que te consultaram. E o PicPay te disponibiliza isso de graça. Então, vem comigo! Bom galera, vou compartilhar com vocês aqui do lado, né? Aí todo o passo a passo de como ver as empresas que te consultaram e também como saber se o seu nome está no SPC, tá bom? Bom pessoal, já logado aqui no aplicativo da PicPay. Aí a tela inicial aqui do app, né? Você vai clicar aqui abaixo na segunda opção, carteira, tá? Em seguida vai abrir para você essa tela informando o saldo que você tem disponível em conta. E se você rolar um pouquinho aqui, ó, mais para baixo, tem disponível aqui a opção consultar CPF, que é um serviço gratuito oferecido pelo PicPay. Lembrando que isso pode demorar um pouco, né? Para constar todas as informações aí no seu CPF. Aqui você já observa, né? Nenhuma pendência boa, está tudo certo com o seu CPF no SCPC, tá galera? Que é um sistema aí de consulta, ok? E aí se você tiver alguma restrição, alguma pendência, provavelmente vai aparecer aqui, né? Te informando aí a respeito dessa pendência, tá bom? Vamos clicar agora aqui para ver quais são as informações disponíveis. E aqui nessa tela ele informa, consulta de CPF, está tudo certo com o seu CPF. No caso, se tivesse alguma pendência aqui, ele já iria informar que eu estava com uma restrição, ok galera? E aqui abaixo ele me mostra as últimas consultas que teve no meu CPF. Foi do banco BMGSA, da Creds, Administradora de Cartões Limitadas, do PagSA, né? Meio de pagamentos e a empresa no verde, né? De tecnologia de pagamento, onde você faz empréstimos. E aqui abaixo ele informa o seguinte, às vezes o PicPay leva um tempo para se conectar ao banco de dados do SCPC. Então não se preocupe se alguma informação estiver desatualizada, tá? Como eu falei anteriormente, às vezes demora para constar todas as informações aí disponíveis no seu CPF, tá bom galera? O sistema faz uma análise e após alguns dias, após juntar todas as consultas no seu CPF, todas as pendências, restrições, etc. Ele vai informar todo o procedimento aí do que está ocorrendo com o seu CPF, tá bom? Então galera, é basicamente esse o vídeo de hoje, apenas para te mostrar que você pode sim estar vendo as últimas empresas que te consultaram através do PicPay sem pagar nada e ainda você pode ver se tem alguma restrição no seu nome e qual o nome da empresa que te negativou, tá bom? Gostou da dica? Então deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Lembrando que na descrição vai estar o link do grupo de WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas e também vários links aí com código de indicação de abertura de conta facilitada, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um forte abraço a todos vocês e até a próxima!